É isso aí pessoal, hoje nós estamos gravando um vídeo aqui, fazendo uma trilha, aproveitar amanhã, de manhãzinha, nós viemos para cá de manhãzinha, já gravamos um vídeo lá embaixo e agora vamos fazer uma trilha aqui, ver se nós gravamos uns três vídeos hoje, aproveitar o dia. É isso aí, aproveitar o dia, né cara. Aqui é muito, muito bonito aqui em cima, viu. Serradão aqui, bem preservado, dá para ver que é muito preservado, tem muita beijafrou aqui em cima, várias qualidades delas, tem muito tipo de beijafrou aqui em cima. E tem muita, aquelas andorinhas também, né. Tem, tem andorinha, tem carcará também, mas a beijafrou é mais, né. Eu vi mais beijafrou aqui do que esses outros. Eu vi mais beijafrou também. Vi várias espécies aqui já delas. E aqui em cima, é um lugar que ventila muito também, né. É, é bem fresco, né. É alto, apesar que é alto, é mais, é bem fresco. Agora é umas nove e pouco da manhã, mas já está bem, bem fresco aqui em cima. E pelo fato da trilha estar com essa areia, tipo uma areia branca, isso é o que? É o pó da pedra, né. O pó dessas pedras aí, dessas pedras brancas, vai dar esse pózinho branquinho. Nossa, mas caraca, mas você errou pedra pra caramba, né. É, é. Esse pó aí, né, muito usa pra fazer reboco de casa, sabe. Dá um reboco, fica muito bonito o reboco, fica lisinho, lisinho. Mesmo? É. A maioria usa, é, usa pra fazer. Em vez de pegar areia comum mesmo, aí muitos usam esse tipo de areia aí. Esse pózinho da pedra, né, aí vira uma areia, aí faz reboco de casa. Fica muito bom. Que massa, cara. É isso, né, vivendo e aprendendo. É, ó, né. Vivendo e aprendendo e morrer sem saber de nada. Exatamente, morrer sem saber de nada. Essa é a vida, a gente vive aprendendo muita coisa e morre sem saber de nada. É o circo da vida. Exatamente. Aqui é outra área também que não deu certo, né. É. Tiraram algumas pedras, né, mas não foi tão boa, né. Aqui é muito bonito, viu. Vamos encerrar o vídeo por aqui agora. Mas mostrando pra baixo aqui como é que é bonito aqui. É. O cerrado bonito, né, cara. É. O cerrado é bom demais da conta, né. O cerrado é muito bom. Preservado, que é bem preservado. Você pode ver que é bem preservado aqui. Sim. Que é bem preservado mesmo. Que é bonito pra caramba, cara. E é tranquilo, né. Você só ouve o barulho de pássaro, né. Uma paz, né, cara. Para pra você ver. Você escuta barulho de pássaro, grilo. Algumas. Os insetos. Alguns insetos passando. Mais nada. Olha isso. Nossa, é bom, né, cara. Isso que é paz, cara. Cidade. É bravo. Ah, não. Não tem nem comparação, cara. A paz, cara, aqui em cima. Fresquinho. Como repetir pra caramba, né, cara. É, que tem. Esses morros, né, cara. Céuzão. Show de bola. A experiência assim, né, cara. Para a pessoa entender realmente é só vindo pra cá, né. É só vindo. É só vindo que a gente explicar cinco palavras é meio complicado. É, a gente estando aqui é diferente de você mostrar no vídeo, né. Isso, exatamente. Tem essa também, né. Você estar aqui é muito mais bonito do que no vídeo. É. Porque muitas vezes não fica qualidade boa nem nada. Aham. Mas aqui é muito bom aqui em cima. Muito. Aquela paz. Você escuta só o vento, né. E passo cantando. Alguns insetos fazendo barulho. E mais nada. Alguns barregados passando no mar, né. Correndo. Alguma cigarra cantando longe. Uns grilos. Mais nada. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.